E fala aí meu povo, aqui é o Luiz e hoje a gente tá pra fazer um desafio com o Fred Vasquez do canal Fred Vasquez BR E vai ser um desafio valendo muito dinheiro, muito dinheiro mesmo e a gente vai tá usando um aplicativo pessoal E o Fred vai explicar como que funciona tudo isso porque eu tô muito sem tempo, tô fazendo minha carteira e tá ruim pra editar os vídeos Então explica aí Fred E como eu vou fazer esse desafio? Com um aplicativo chamado Arena Battle with World Gamers Um aplicativo que você pode fazer desafios contra os seus amigos e ainda tirar grana dos caras Primeiramente o da London é grátis, tá aqui no primeiro link da descrição Assim que você chegar nessa parte aqui, você clica ali no sign up que você vai criar a sua conta totalmente grátis E obviamente que aqui você vai preencher os seus dados galera Assim que você criar a sua conta galera, só clicar no vermelhinho sign in e vai entrar E nessa página você vai colocar o país de origem que você tá jogando, a minha cidade, Vila Velha e Espírito Santo A minha plataforma, Xbox, PS4 ou computador, você pode escolher um desses, eu escolhi Xbox E a minha Gamertag, clicar em continuar e vamos entrar no aplicativo Dentro do aplicativo você já pode ver que tem um torneio pra entrar aqui galera, entre o dia 16 de abril ao dia 22 A gente quer saber mais informações, o que que ganha se eu chegar na final e imitar Ali do lado direito galera, 1050 FIFA Point, show de bola Ali do lado direito tem 3 ícones, o vermelhinho é se eu receber algum desafio de alguma pessoa no aplicativo Não recebi nenhum O azulzinho são os pontos que eu tenho aqui no aplicativo E esse é a grana que eu tenho, você pode depositar galera E também tirar dinheiro quando você já destruiu geral aqui no aplicativo Se você quer jogar por grana, você pode fazer depósito de no mínimo 5 dólares Ou praticamente 15 reais Aí digamos que você imitou e falou, caramba, quero tirar a minha grana Assim que você destruir na plataforma e juntar no mínimo 30 dólares, você já pode mandar pra sua conta Coloca o dinheiro aqui embaixo, o e-mail do Paypal Assim que chegar no Paypal você manda pro seu banco Galera, simples assim, tem 5 opções aqui embaixo A segunda é do torneio que eu falei pra vocês E a terceira galera, se você quer lançar algum desafio Esses são os jogos que a plataforma suporta No meu caso, eu quero fazer um desafio grátis galera Você pegou o aplicativo e fala, mano, não quero colocar dinheiro Só quero ver se sou bom mesmo Você clica aqui no FIFA 18, como eu cliquei E clica ali no azulzinho Free Challenge, que é um desafio grátis Se você ganhar ou perder, você não vai receber nada Só vai estar no seu recorde que você jogou uma partida, ganhou ou perdeu Mas se você quer fazer um desafio por grama, aqui você coloca o valor, digamos Coloquei 500 dólares aqui E se eu clicar no vermelhinho, eu vou criar o desafio Ainda não vou criar esse desafio galera, porque assim que eu falar com a Finco Aí eu mando o desafio pra ele, porque eu sei que ele não vai pipocar Não vai dar pra trás E o quarto ícone da esquerda pra direita galera É aqui o Hall da Fama Se você emitou, vai mostrar o seu recorde aqui Como você pode ver, olha só A galera, se você é mitoso, você pode chegar aqui, beleza? E aqui a última é as suas informações No meu caso, a minha gamertag é Fred Gaviões O meu apelido na plataforma é Fred Vasquez Até agora não joguei nada A minha primeira partida vai ser com tua Finco Então é isso galera, vai pegando o aplicativo grátis Totalmente grátis, aqui na descrição Mano, footdraft a cegas Eu quero mitar Então pessoal, já tô aqui com o Fred no FIFA Pra gente poder fazer esse desafio valendo dinheiro No aplicativo da Arena, tá? Lembrando também, o aplicativo vai tá aqui embaixo Fala aí Fred, como é que você acha? Vai ganhar de mim ou não? Salve aí galera do canal do Afinco Então, eu curto bastante footdraft Eu tô ganhando todos os footdrafts que eu tô disputando Então Afinco Então Afinco, eu tô esperando ganhar mais um aí Agora valendo dinheiro, né? Vamos ver na liga dos youtubers O Fred, toda a versão que tem, ele ganha de mim Vamos ver se no draft ele consegue fazer isso também, né? Acho que não Vamos ver, vou tentar, né mano? Fredão vai explicar, pessoal, um pouquinho Como é que vai ser esse desafio, né? Que ele já fez com o Draco No canal dele Também o canal do Fred vai tá aqui embaixo Na descrição Caso você não conheça, né? O Fredão vai tá ali embaixo Mas explica aí, Fred Como é que vai ser esse desafio? Galera, footdraft e a cega Simples O Afinco vai estar montando o meu time E eu vou estar montando o dele Cês tão ligado que no draft tem 5 opções Da esquerda pra direita Números de 1, 2, 3, 4, 5 Quando eu estiver numa posição No meu draft O Afinco vai me falar um número E esse número vai ser a posição do jogador E eu vou escolher esse jogador pro meu time E quando for a vez do Afinco Eu vou falar um número pro Afinco E aí a gente vai montando um O draft do outro Sem saber como é que está o time Só vamos descobrir o nosso time Um do outro Quando realmente de fato A gente se encontrar no draft E aí o bicho vai pegar Porque vai valer grana Aí vai pegar Beleza então pessoal Vamos lá começar essa montagem de draft Agora com o Fredão É isso aí Dá like Se inscreve Se inscreve também no canal do Fred Baixa o aplicativo Tamo junto Então galera Agora 15 mil moedinhas E sempre é complicado E primeiramente o Afinco Ele vai me falar o número Que eu vou pegar aqui da formação E depois eu falo pra ele galera Beleza Que era a quarta A minha formação é 4, 3, 3 Falso 9 Ah é top Beleza Já tô aqui também Só falar qual que é a minha Qual que é o número aí Número 2 Afinco pra você Ah aí é fácil 4, 2, 3, 1 Fredão Que isso hein 4, 2, 3, 1 Essa aqui eu gosto hein Beleza Afinco Vai lá então Já apareceu a sua seleção dos capitão Já já Mano Fala pra mim aí velho Olha Manda uma boa Eu quero ó Como eu sei que essas geralmente São os melhores que tem Eu quero o número 3 É sério mesmo? É sério Beleza Tá top Tá top Número 3 escolhido aqui galera Agora é a minha vez De mandar uma boa pra você Afinco Número 4 É Poderia ser um pouquinho pior Foi bom até Foi Foi bom A minha também tá muito top Fredão Bota aí o teu atacante aí Eu quero o primeiro aí O primeiro é o melhor Ah Beleza Vou pegar o primeiro aqui Afinco Afinco Seu lateral esquerdo Lateral aqui Já apareceu aqui Meu Deus Número 1 1 Sim Número 1 Tem certeza absoluta? Ai eu odeio isso Vai Número 1 Nossa é muito bom Você é muito meu amigo Fred Eu te amo cara Já vou botar no teu lado lateral direito aí Beleza Vai aparecendo agora Na telinha Apareceu Ó Vou querer o 5 agora Sério? Que é o 5? É absoluta É esse aí mesmo Não vai mudar então Não Não É isso aí Beleza Número 5 Está escolhido E com isso Ah Bora ir pro seu atacante principal Atacante? Beleza Vou ver os mitos Vixi Agora você vai me dar o melhor Tá na cara Fred Ah é? Você vai escolher o 1 de novo né Certeza Cara Então só porque você falou Vou escolher pra você O número 4 Número 4 É Tinha opções melhores Mas tudo bem Tudo bem Sei lá Essa risadinha É É Não sei Vem o teu Total 1 4 3 3 Vem o ponta direita aí O ponta direita Era o meu capitão Ah é o capitão Então eu quero O meia central aí Central É o volantão Que é o volante E depois tem dois meias Tá ligado? Beleza Volantão então né Manda uma boa Quero o Quarto também Caramba Afinco você é parceiro demais Muito obrigado Nossa Eu sou brother Tá ligado né Vai o seu meia Pelo lado esquerdo então Vou ver Fala o número aí Fredão Afinco Número 5 Olha Vou pegar um cara top hein Meu Deus Esse draft vai ficar bom Zagueiro da esquerda aí Mano tem um cara top aqui Vai lá Fim Vai ser esse ó É o primeiro É o primeiro mesmo? É o primeiro mesmo Mas não era ele? Ah Tá top também Tá bom Tá bom Tá bom então Então tá bom Beleza Vai o seu zagueiro também O mesmo Lado esquerdo Lado esquerdo Vamos ver O que é que é os mitos Ó Meu Deus Se você falar o número dele É Aí é pra casar Fred Vai lá Número 1 então Ai 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 Eu te amo Nossa minha zaga Não Você vai Você vai ver O meu lateral esquerdo E o meu zagueiro Você vai ficar muito pistola Mano Mano Isso que dá uma raiva Uma agonia Quando você faz esse draft a cegas O cara tá rindo Você fala Mano Tá me zoando Ou ele tá blefando Mas beleza Nossa Sério Nossa Vê o teu meia esquerda aí Meu Deus Ó A Finco De 5 posições Uma é bosta E as outras são top Mas eu vou acertar Vamos ver É a quarta Número 4? Número 4 Não vai mudar Não Certeza É esse mesmo É esse mesmo É esse mito aí Valeu então É Escolhi pra te ajudar É Você tá me ajudando muito Fredão Eu tenho que te ajudar também né Beleza É Nóis Mais um meia Manda então esse meia Que tá faltando Vamos ver esse meia aqui Apareceu Ah O meu meia de campo Tá meio lixo Ultimamente Vamos lá Fred Ah Número Número 3 Ó Curti Esse cara aqui eu gosto Quem acompanha a série lá no canal Tá ligado Esse cara aqui é monstro O teu goleirão agora Vamos ver aí O mito goleiro que vai aparecer Vamos ver o goleirão top N Que vai aparecer aqui no nosso draft Meu pai Mano Ó Só te falo aqui Tanto faz Tá tudo top Tudo top Quero o segundo aí Beleza galera Deixa eu ver Manda o outro zagueirão aí Vamos ver o outro zagueirão Se for na mesma liga Vai ficar show Opa Ó A zaga tá top hein Agora Qualquer antes aqui Se escolheu certinho Te dou um beijo Então beleza Pra eu ganhar um beijão Número 5 É Foi o pior de todos Não gostei muito assim Mas Tudo bem Tudo bem Vem o teu Latera aí O outro Acho que é o esquerdo Que tá faltando Isso aí Latera esquerda Manda aí O primeiro Ah Bom Curti Bom Ah Gostei Realmente eu gostei Beleza Latera esquerda Escolhido Manda o goleirão então Vamos lá de goleirão agora Olha Tem dois Tots Tots aqui ó Vamos lá Fred Tots Dois Tots Dois goleiros Tots Caramba mano Vai então Vai o 4 então Aê Fredão É muito meu amigo Sério Kicks é muito meu brother Peguei Tots Pra você Você pegou Exatamente Da mesma liga Que eu queria Ah vá Cagama Você pegou Cara certo Não Sério Você é muito meu amigo Vamos lá Fredão Me vê o outro Meio aí O último Meio aqui Do nosso time Clicando Vamos ver Tem um que presta Vamos ver se você vai acertar O quinto Iiii É Marromeno É beleza Mais ou menos É mais ou menos Mas tem que ter um entronzamento Legal Peguei Número 5 É nóis É nóis Manda então o primeiro voluntão Aí do lado direito Opa quase que foi errado Vamos lá Correga Olha Olha Nossa Se você falar o mesmo número Da passada Você vai ser um cara muito legal Se tu lembra Mas tá aí Ah lembro 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 Foi o número 5 Mas eu quero o número 2 Foi o número 4 Que você tinha falado Mas tudo bem Vou pegar aqui um outro Um cara meio ruim Tinha um cara muito bom Beleza Esse aqui é ok Então tá Eu quero ter o ponto esquerdo agora Acho que não foi né Isso aí Meu ponto esquerdo O último desse trio de atacantes Vamos ver quem que vai aparecer Mano 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 Só cara bom Só Ó Um Lixo O resto tudo top Cara Vou escolher certinho Vai ser o número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Certeza Valeu Valeu É top É esse O outro volantão então Afim Vamos lá Esse tem que ser bom Meu Deus Só o sem perna aqui Número 1 Faz tempo que eu não falo número 1 É Ok Bora lá Clicando agora Zagueiro pelo lado direito Vem o Tots E eu vou escolher ele É o 5 Não pegou Tots Mas veio um top Top Ah então Tá bom Agora o seu último Lateral direito né Já tô aqui Já carreguei já Beleza Opção Veio o cara bom Veio 2 Bom 3 Então beleza Número 3 Olha Tu foi bem do que eu queria Fredão Mas é muito brother Nossa senhora Acabou aqui Meu time Ficou ok Galera então assim Pro vídeo não ficar tão longo Essas são as outras opções Que cada um escolheu pro outro E agora a gente vai completar o elenco De modo automático E com isso a gente vai poder fazer Algumas mudanças Para deixar o time Mais interessante Aliás quantas mudanças Afim 2 ou 3 3 3 Então agora galera Em 5 segundinhos Vamos completar o elenco Vamos mostrar o banco Rapidão E depois mostrar as mudanças Que fizemos Em 5 4 3 2 1 Bum Bora aparecer agora Cadê 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 Hum Boa Boa Então galera Assim ficou o meu time 3 mudanças Como combinado É Tô feliz Tô feliz Entrou aqui Esse jogador Na volância Na ponta esquerda E na meia direita Essas foram as minhas mudanças Eu tô feliz com as minhas mudanças Afinco E aí Ó Eu tirei um volantão Coloquei outro Que veio no banco E também botei Um volante De meia armadora Aqui pra dar o link Aqui pra um cara Ficar com 10 Pra jogar melhor Acho que Valeu a pena Então galera Agora é hora de entrar No aplicativo da arena E mandar aquele desafio Pra oficializar Que tá valendo grana Meu Deus Agora vai ser bom Seguinte pessoal Já tô aqui no aplicativo Junto com o Fredão Eu vou entrar aqui Nessa abinha do meio Tá Pra gente poder criar o desafio 500 dólares Fred Seleciona o FIFA 18 Create Vamos lá E aqui galera Na telinha Tá aparecendo aqui Afinco 24 segundos atrás No Xbox One FIFA 18 500 doleta Então eu vou clicar Aqui E aceitar Aceito Afinco Agora foi Agora tem que aceitar né Aceitei aqui E o desafio Desafio aceito Apareceu aqui Agora Não tem como dar pra trás Não tem Agora não tem Agora já tá aceito Então galera Hora de se encontrar No Foot Draft E quem ganhar mano Com nossos chips Vai faturar A graninha aqui Total que tá aparecendo aqui Cadê 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 Ah Fácil ferrar mano Ah Tu pegou o cara bom mano Mano Você tem Tote velho Ramos e do Marcelo É Você escolheu né mano Foi tu que escolheu Nossa Tem até Mano O seu é mais forte hein A defesa do meu tá bom Mas o ataque do teu Tá bem melhor Valendo graninha Vamos ver galera Quem que vai então ganhar Boa sorte aí Pior que tem nem como Trocar formação né Fazer botar as táticas e tal Nada mano Fecha aí minha saquinha Ih Tira minha zaga Tira minha zaga Opa Sérgio Ramos Ele é rápido Ó Aqui tem zaga meu amigo Vou colocar de voluntão Sérgio Ramos Ah Vai mentir Ih Debroni Meu Deus Fernandinho Foi nada Deixei Pro vequi Ah não Ih Ah mano Tá demorando Pra responder os bonequinhos Pô Tá Tá um deleizinho Ó o Baltelli Tem uma cara muito boa Velho Nesse FIFA O cabelão dele Ui Ah na Sério Vou Vou dar aquela pausa agora Vou dar uma vestida já Fredão Botei apenas Os meus laterais Como volantes Você tem alguma Objeção Não 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 tem problema Não tem problema É botei o Marcelão O pro de FIFA Ele vê as adversidades Só tenta ganhar Vai 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 Toca 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 Que isso Vai Chuta Ah Por que quando foi pra mim Não sobrou assim Eu não fiz o jogo Ai Que sobrada Vamos A finca hoje Que você vai ficar pobre Nossa Essa doa vale dinheiro Não é verdade Vamos jogar Olha que bate Rebate feio Nós tava brincando Tipo vale dinheiro Aí não dá Agora eu tenho que jogar Concentrado Meu Deus Aqui bate Bate feio Boa Meu Deus Ah não acredito Mano Tinha tocado Sobrado de novo Aí ia ser triste Vamos lá Vai com a jogada Calma Ai Trava Ai travou Te dei de presente Nossa Sérgio Ramos Top E Caralho Eita Agora Esse eu gosto Fredão Até a gente vai comemorar assim Pra Ter sorte Comemoração da morte É isso que eu falo Você viu lá Também Deu aquela sobradinha Também Não Deu 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 Aqui Tome É que eu Iria ali A bola Seria rasteira No pé Aí foi um pouquinho mais alta Mas a intenção foi certa Foi bom Fred Os dois Os dois gols Mais ou menos Mas Aproveitamos as chances Deixa de ir a gol É que Esses cinco mil Foram das bolas Que não Foi muito certo Os caras bloquearam lá Boa Boa Mais um Nossa Balter tirou um ventinho Ah E era para o fequeiro Aqui 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 eu gosto Porque a gente toca aqui atrás Aí tu vem seco A gente passa assim A frente E aí não sobra Pega Sérgio Ramos Pega Sérgio Ramos Sai daqui Ih Ih Ah Aqui é 87 De pace Aqui na cartinha Eu acho Ih Sai Ih Uh Ih Olha só Ih É agora É agora É agora Pico Ah Ô Sérgio Ramos Como é que você deixou passar essa porra Isso Ih Ih Mais uma Mais um gol Ah De direita Da Silva E eu Para jogar Ih Ih Ah Para fora Ai não dá Mano Ah é muito triste Eu falei Tá dentro Nossa foi muito Vamos fazer alterações agora Pessoal Botei aqui ó Sérgio Ramos De meia armador Agora A vitória vem Beleza Ih Um dois Um dois Com a costa Ó a costa Esse joga Que bosta A costa Que bosta Vamos lá Camito Vamos lá Camito Só tocar Só tocar O que é Ganhar 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 Do Matete Pug Pug Pum Aí é triste Liga dos Youtubers Feelings Cara Aí não dá Galera Fazendo história Aqui no draft Já tô chorando Já Eu falei O problema Era em zague Aqui mano Não Aí não dá Essa ganhada Do Lacazette Em cima Do Matete Foi triste É aquela coisa Se tivesse o Ramos ali Ah é verdade Boa Verdade Cara Nossa Isso é muito verdade Vou fechar casinha agora Vou fechar casinha É botendo ultra ofensivo Ih 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 Ah não Tomar gol de Sérgio Ramos não Ah Eu quis brincar Vai 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 Quis brincar Vira tudo Vira tudo Vambora Vambora Olha o contra ataque Aí não dá galera 90 minutos galera Faz o toque Na minuca Falacamito Ih Ah Vai cagar Boa Ah Aí é muito triste Galera 500 dólares Aí não dá Galera Eu vou ser profissional de Fifa Não dá Aí não dá Aí é triste Ganhei Afinco Liga dos Youtubers Fute Não dá Eu só perco Fred Não dá cara Qual que é o mel velho Não dá Eu só perco Ganhamos Show de bola Incrível Foi jogão Não foi 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 jogão Fiquei triste Fiquei Mas acontece Tudo bom Ai mano O que que eu compro agora Ah vou ter que comprar fralda Esquece Não então Agora com 500 doleta Fredão vai poder aproveitar Agora Agora não tem como galera Aí é muito dinheiro Mas como é que a gente faz Como é que a gente faz Fred Para poder apostar com os amigos Ter essa resenha Vocês tem que baixar o aplicativo pessoal Vai estar na descrição Tanto no meu vídeo Tanto no vídeo do Fred Tá Então baixem lá o aplicativo Dá aquela moral para os caras também O aplicativo é da hora Exato Não precisa apostar dinheiro Você pode fazer desafios de graça Com a sua Seus amigos e tudo Com as pessoas lá Que vai entrar num recorde Jogando por dinheiro ou não Você pode entrar num hall da fama Se você pica no FIFA Então é basicamente isso aí pessoal Vai no canal do Fred Também para ver as reações E a gente montando o time Que foi a parte mais engraçada Eu não achei graça aqui nesse jogo Porque eu perdi Né Mas é isso aí O link vai estar aqui na descrição Aqui embaixo Também me segue nas redes sociais Deixa o like aqui nesse vídeo Deixa o like no vídeo do Fred Fala aí Fredão É isso aí molecada Valeu Afinco pelo convite Tamo junto E pessoal Se você quer ver as reações do Afinco Na montagem Na partida Vai no canal dele Também tá aqui na descrição Brigadão Afinco Valeu aí Por esse jogo Por esse vídeo mano Que eu acho que vai ficar top demais Vai ficar top demais Se a galera quiser mais Comenta aí Se vocês gostaram Quero muitos comentários no vídeo Valeu Afinco Lute pelos seus sonhos Abraço Tamo junto E tchau Tamo junto pessoal E com essa vitória É hora de coletar a grana Num aplicativo Arena Battle with World Gamers Vocês estão ligados que o Afinco é parceiro Mas quando você jogar contra alguém Que você não conhece Sempre tem que colocar a prova Que você venceu Se você mentir Você vai ser banido do aplicativo Aqui embaixo da caixinha azul Tá escrito Clique para colocar a prova Uma foto Comprovando que você ganhou Aí eu clico aqui Simplesmente E vai me levar pra TV Vou tirar uma fotinho Provando que eu ganhei do Afinco Tirei Beleza E com isso Vou colocar lá no aplicativo A foto subiu no aplicativo E agora é só clicar na parte azul E depois o Afinco Vai confirmar que ele perdeu E a grana é minha Simples assim galera É isso aí Te vejo no próximo vídeo Arena Battle with World Gamers Aqui na descrição E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri